Olá, muito bom dia! Hoje é segunda-feira, já tem muitas novidades aqui na programação da Record. Hoje tem estreia do Cidade Alerta Rio Grande do Sul com o Voltea Porto a partir das 6 horas da tarde. E a partir de agora, comigo diz a guerra as notícias do nosso estado, os destaques da madrugada e tudo que vai fazer diferença no seu dia a dia. Vem conosco, tem muita informação até 5 para as 9 da manhã, aqui no Rio Grande do Noir. Ameaça de bomba numa empresa de TV a cabo aqui na capital, Samuel Vettori. O material inflamável foi colocado na base de uma das antenas. Daqui a pouco a gente conta como os criminosos entraram aqui na empresa. A motivação para tudo isso ainda não está clara para a polícia. Mais detalhes daqui a pouco no Rio Grande Noir. Pelo menos 18 pessoas morrem no trânsito desde o início do periadão de Cortos Cristi, no Rio Grande do Sul. Os casos mais graves foram registrados na estrada do Conde, em Guaíba, e na ERS 456, em Esmeralda. Cada um deles com 3 mortes registradas. Esse levantamento aponta os casos desde a madrugada de quarta-feira até as 2 horas da tarde de domingo. Já, já, mais informações sobre a violência no trânsito aqui no Estado. Protestos em vários estados contra a proibição do uso de um remédio ao combate ao câncer. Cristiano Dalsin. O protesto contra a decisão do STF aconteceu na mesma hora em vários estados brasileiros. Aqui em Porto Alegre, o encontro foi no saguão do Palácio da Justiça, no centro da cidade. E a gente aciona agora a Paloma Poeta. Um dos destaques de hoje, Paloma, é que terminada a campanha de vacinação contra a gripe A, a Secretaria da Saúde vai ampliar a imunização a partir de hoje, especialmente para duas categorias, né? Quais são elas? Muito bom dia. Exatamente, Giza. Um bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, essa campanha de vacinação que também chegou a ser prolongada aqui na capital gaúcha, uma semana a mais do que estava previsto. Agora, então, esse estoque deve imunizar entre 20 e 25 mil pessoas. Os dois grupos prioritários são professores e policiais aqui da capital gaúcha. No programa de hoje, segunda-feira, semana começando, a gente vai conversar então com o Secretário Municipal da Saúde, Fernando Ritter, que também é infectologista, para falar sobre essa nova fase da campanha de vacinação contra a gripe A, H1N1. Giza. Tá certo, Paloma, que volta daqui a pouquinho com mais informações. Agora, às 7 horas e 30 minutos, você vai ver também aqui no Rio Grande, no ar, na fila para cirurgia há 4 anos, um homem que foi atropelado numa calçada, quase nem consegue mais caminhar. E ainda, 4 traficantes foram presos no final da noite de domingo em uma festa rave, em Estância Velha, no Vale dos Sinos. E que tal mostrar às crianças como eram as brincadeiras de antigamente, sem os eletrônicos? Uma escola faz essa experiência aqui na capital. Saiba o que as crianças acharam. Agora, nós vamos a um rápido intervalo e na volta você confere também as notícias do esporte. A vitória do Grêmio diante do Curitiba. O Tricolor é líder do Brasileirão e o Inter venceu o Santos na Vila Belmiro. Fique conosco, a gente volta já já. Rio Grande, no ar, oferecimento. Crédito consignado Banco do Brasil, é para facilitar. A Ondimax Aparelhos Auditivos, a melhor empresa de aparelhos auditivos do Rio Grande. IBCN, o plano de saúde feito para o servidor público.